Olá pessoal, estamos aqui hoje com a doutora Marisa Mel. Nós trouxemos o Billy para que ela pudesse avaliá-lo e ela vai passar mais informações e até para que vocês também conheçam o tipo de doença que o Billy pode ter, né doutora? Isso. O Billy está com uma má formação nos culsos, nas duas patas da frente, que a gente chama de carta, derivado geralmente da leishmaniose. A leishmaniose dá uma inflamação do osso e da articulação e a cada um. Não se desfazendo esse osso. Então, passa a não existir osso, o animal tenta apoiar e vai entortando a parte, vai sofrendo o inchaço, tá? Então, quando isso acontece, a gente tem que tratar a doença, diminuir essa inflamação, fazer com que o osso volte a ficar um pouco mais duro, um pouco melhor, para daí fazer uma cirurgia para manter ele na posição e o animal conseguir caminhar. Porque ele já nem caminhava mais, ele estava completamente torto, né? Com bastante inchaço das patas. E isso é derivado da panosteite, da osteoartrite, causados pela leishmaniose. Então, para vocês que até passam por esse tipo de situação, há informações sobre a doença e também, se você quiser, qualquer tipo de informação, qualquer pedido de realidade, tudo, entre em contato conosco. Obrigada. Obrigada, doutora.